Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui a mais um tópico de toxicologia, tem a ver com farmacologia, porque nessa primeira parte que a gente vai estar conversando agora, a gente vai estar esmiuçando, a gente vai estar falando bastante sobre drogas lícitas. E é o que se enquadra aqui nas drogas lícitas que eu separei para a gente estar conversando, para a gente estar falando agora. A gente vai estar falando sobre medicamentos. Por que medicamentos entram em toxicologia? A gente lembra lá do Paracelso, toda substância tóxica dependendo da dose. Então até os medicamentos são tóxicos quando usados de maneira errada, sem controle ou usados de maneira abusiva. Então por que você não fala dos medicamentos em drogas de abuso? Porque esses aqui geralmente causam intoxicações por si só e aí muitas das vezes não por uso abusivo, mas por uso errôneo ou uso por falta de conhecimento. E aí por isso que a gente acaba tendo muito problemas relacionados a esses tipos de produtos, né? Que são os medicamentos, porque as pessoas acabam utilizando de maneira sem o controle adequado e não para procurar alguma coisa. Então a gente tem, por exemplo, aqui. No Brasil os medicamentos são os principais causadores de intoxicação. Isso a gente viu lá em aulas e vídeos anteriores, quando a gente conversou sobre o Sinetox. Vocês lembram do Sinetox? Então desde 1994 os medicamentos eles tomaram aí o primeiro lugar de problemas de intoxicação no Brasil e de lá até hoje eles não saíram. Por quê? Muitos medicamentos que vão causar as intoxicações são vendidos com receituário médico. Porém, no Brasil acontecem algumas práticas ilegais de comercialização de medicamentos de forma a que não se necessite da prescrição. Isso é feito de maneira ilícita. Então o que que acontece? A pessoa vai comprar, por exemplo, um benzo diazepínico, como está aqui na tela aqui, ó. Ele precisa o quê? De um receituário que só o médico tem para poder estar fazendo a aquisição dentro de um período específico, uma quantidade específica para atender o tratamento dele. E aí dessa maneira ele faz a aquisição do medicamento. Porém, existem práticas ilegais onde esses medicamentos são vendidos sem receita. E aí que entra um pouco da ideia do uso sem controle. Bruno, mas os próprios pacientes que compram com a receita podem tomar de maneira errada? Por não entenderem a orientação do prescritor? Sim. Podem também tomar de maneira errada porque desejam fazer algo? Sim. Então, todos esses casos de intoxicação que eu vou estar falando para vocês se enquadram nesses grupos de pessoas. Pessoas que tomam medicamento por falta de conhecimento ou porque tem o conhecimento e quer algo a mais, quer aquele efeito potencializado. E a gente tem as pessoas que tem o uso dos medicamentos com acompanhamento e sem acompanhamento na aquisição ilícita. Porém, Bruno, todos os medicamentos que causam intoxicação, eles são vendidos com receita? Não. A gente tem aqui, por exemplo, os antigripais. Então, a gente sabe que aqui no Brasil os antigripais, eles são MIPs, né? Medicamentos isentos de prescrição de prescrição, alguns. E você pode ir hoje numa rede que vende medicamentos e lá tem lá uma caixinha com antigripal, você pega ele, vai lá no caixa, paga e leva. O problema é que as pessoas, muitas das vezes, por acharem que esses medicamentos não têm obrigatoriedade de prescrição para adquirir, não vão fazer nada. Vão sim. E são bastante problemáticos com o uso de antigripais, né? E outros medicamentos que a gente vai estar falando de maneira errada. É assim que se enquadram os antidepressivos, os antiinflamatórios, entre outros. A gente tem no Brasil a grande parcela de medicamentos que causam problemas de intoxicação, são os medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Eles são os maiores causadores de problema aqui no Brasil. E o que que são esses? Porque a gente tem aí uns dados muito interessantes quando a gente fala sobre a circunstância em que as pessoas acabam utilizando esses medicamentos de maneira abusiva, excessiva ou errônea. 44% das pessoas que utilizaram medicamentos e se intoxicaram, se enquadraram em pessoas que estavam tentando suicídio. Ou seja, utilizaram esses medicamentos de maneira abusiva, de forma intencional, totalmente intencional. 40% deles foi de maneira acidental. Ou esqueceu, acontece bastante isso com o idoso. O idoso esqueceu que tomou medicamento, vai lá e toma de novo. Ou ele trocou o medicamento de horário, já tomou o medicamento, trocou o horário e falou que não tomou e agora tem que tomar. A gente tem problema também de forma farmacêutica com cor parecida, formato parecido. Tudo isso contribui para que a gente possa estar gerando problemas como o uso acidental de medicamentos. Por isso que é muito importante a gente sempre, na profissional de saúde, está fazendo o que? Um raciocínio sobre os medicamentos que são prescritos para os pacientes, trabalhando em cima do uso racional de medicamentos. Não é tomar de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas sim de maneira controlada, acompanhada por um profissional prescritor, principalmente. dentro desses problemas todos que aconteceram, a gente tem um índice aí de 33% aconteceu em crianças menores de 5 anos. E aí eu tenho alguma experiência em ver algumas coisas do tipo e eu sempre ouvia, às vezes, de alguns pais falando que o filho teve problema e aí quando você para para perguntar para ele o que é que ele acabou fazendo quando o filho tomou a medicação, ele falou que só botou uma gotinha a mais, duas gotinhas a mais para fazer um pouco mais de efeito. Quem aqui nunca ouviu isso? Então eu sempre falava, né? Pô, a criança tem um tamanho menor, um peso corporal menor, a distribuição do medicamento ela vai ser maior, né? Porque o volume corporal é menor. E aí essa gotinha a mais, duas gotinhas a mais, três gotinhas a mais, para a criança vai ser muita coisa quando for fazer a distribuição do medicamento. E aí por isso que a gente tem esses índices aqui, né? De 33% relacionado a crianças terem problemas, né? Sobre intoxicação. Já adultos, né? De 20 a 29 anos, a gente tem também aí um índice de 19%, um índice alto relacionado ao uso de medicamentos. Começam a entrar alguns medicamentos aqui nessa faixa etária que podem estar gerando uma série de problemas e com isso a gente ter esses padrões de intoxicação. Bruno, de onde se tirou esses dados? Esses dados foram tirados em cima dessa imagem que vocês estão vendo, desse gráfico que vocês estão vendo, de intoxicação por medicamentos, onde nós podemos observar aqui embaixo a legenda. Deixa eu botar uma seta para vocês verem aqui, ó. Tem a legenda aqui e tem a legenda aqui. Que legendas são essas? São as cores relacionadas ao grupo de medicamento que a gente está vendo aqui na tela. Então já ressalto para vocês. Vamos lá. Primeira coisa a ressaltar, que foi o que eu acabei de falar anteriormente, faixa etária. Olha aqui a setinha preta que eu botei. Faixa etária que mais causa problema. Olha lá. Criança até 5 anos. De 1 a 4 anos. Quais são os tipos de medicamentos? É só você seguir a ordem aqui das cores, ó. Mas dá para ver mais ou menos aqui, ó. O roxo clarinho aqui, sistema nervoso central. Esse outro roxo aqui, né, médio, né, nem de tanta intensidade. É analgésico, antipirético, anti-inflamatório. E o laranja, sistema respiratório. Então você vê que esses três aqui são medicamentos que realmente são bastante utilizados em crianças. E aí aqui a gente gera uma série de intoxicações. Sempre, né, a gente tem que avaliar e acompanhar a prescrição médica. A gente não pode usar mais do que a prescrição comanda. Porque isso já pode gerar um padrão de intoxicação para crianças. Então tomar realmente muito, muito cuidado. Ok? E a outra faixa etária que a gente conversou, vou botar a outra seta. Está aqui, ó. De 20 a 29 anos. E aí o primordial aqui é isso mesmo, já tá, gente? É medicamentos do sistema nervoso central. São eles que causam bastante problemas de intoxicação. Porque muitas das vezes nessa faixa etária, algumas pessoas começam a utilizar uma série de medicamentos. A gente está vendo que ao longo de vários anos, índices, né, cada vez aumentados de problemas relacionados ao sistema nervoso central na população de uma maneira em geral. E está acontecendo geralmente cada vez mais cedo. Então se você vê ali, é de 15 a 19, tem um índice também alto. De 20 a 29 também muito alto, né, de uso de medicamentos para o sistema nervoso central. E isso se perpetua até o final ali, vamos dizer, do que foi marcado, né? Até 60 anos você vê que também é um índice maior de medicamentos utilizados para o sistema nervoso central. Qual é a condição em que as pessoas se intoxicam mais? Então como eu falei para vocês, a gente tem aqui, ó, tentativa de suicídio, né? A pessoa tenta agredir a própria vida, tá? E aí de novo, os maiores causadores são medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Se você olhar aqui, ó, esse roxo aqui. E lá embaixo tá o uso acidental. Ó, acidente individual. A pessoa utilizou por falta de conhecimento, trocou medicamento, a cor é igual. A gente vê isso bastante em idoso, né? Ah, o meu medicamento é o de coração. Ah, o meu medicamento é o branco. E aí nisso, a gente ter todos os problemas relacionados à intoxicação de medicamentos, a problemas graves causados por medicamentos. Mas a gente já consegue observar uma coisa que é muito marcante nessas duas tabelas, esses dois gráficos que eu mostrei para vocês. Um, é a faixa etária. Segundo, é o tipo de medicamento. Vocês estão vendo que se perpetua. Que tipo de medicamento mais causa problema? São os medicamentos que atuam no sistema nervoso central. E aí tem duas coisas que a gente tem que ressaltar em relação a isso. Um, o padrão de cada tipo de medicamento. A gente tem medicamentos que atuam no sistema nervoso central, que tem absorção alta, que tem passagem pela barreira hematocefálica rapidamente. São medicamentos também que têm bastante interações medicamentosas. Muitos efeitos adversos. Muitos deles são marcantes. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Por isso que eles são extremamente perigosos. Por isso que são medicamentos que são vendidos só com prescrição médica, por causa do acompanhamento desses problemas de interação, os problemas de efeitos adversos. E aí sim, o prescritor vai ter o poder para poder estar trocando essa terapêutica. Então, quando a gente pega lá e agrupa a classe de medicamentos que causa mais problema, a gente não pode deixar de estar mostrando que os benzazepínicos são os que mais causam problemas. Se vocês olharem ali, o benzazepínico e o segundo colocado, que está marcado como fonte desconhecida, porque tem isso também. Às vezes as pessoas chegam com problemas e, quando elas chegam com esses problemas, não sabem qual medicamento, que tomam um monte. E aí acaba ficando sem entender o que aconteceu em interação. A gente monitora ali, faz o tratamento do paciente e fica nas medidas de suporte de vida até que o corpo consiga eliminar. Que é o que geralmente a gente vai ver aqui, tá? Nas intoxicações por medicamentos, salvo algumas exceções, a gente tem antídoto. Agora, outras não temos antídoto. E aí, quais são os procedimentos? A gente já vem falando aí em outros momentos, né? Outras aulas, outros vídeos aqui que a gente tem, que são as medidas de suporte de vida. Então, o paciente chegou intoxicado com algum sintoma, a gente vai estar trabalhando em cima dele fazendo o quê? A gente vai estar controlando as medidas de suporte de vida dele, fazendo com que esse paciente fique vivo. Ele vivo. Aí sim, a gente vai estar procedendo de que maneira? Vamos ver se a gente descobre qual é o medicamento, qual é a substância tóxica, se tem antídoto, se não tem antídoto. Se tem antídoto, procura antídoto para poder reverter os problemas. Se não tem antídoto, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer o melhor para manter esse paciente vivo e o corpo dele vai se encarregar de estar fazendo o metabolismo, a biotransformação, como vai fazer com qualquer outro xenobiótico que entre no nosso organismo, e fazer a excreção. E aí sempre monitorando a atividade hepática, a atividade renal, que são os dois principais órgãos envolvidos com os processos de retirada do xenobiótico do nosso organismo. Então, como a gente conseguiu ver os medicamentos que mais causam problemas são do sistema nervoso central e os que mais causam problema dentre os do sistema nervoso central, a gente consegue ver aí os bênçãos de azepínio. Então, a gente tem bênçãos de azepínio, que são os medicamentos mais utilizados no mundo. Só não são de mais venda, porque a gente tem uma série de medicamentos não tarjados e medicamentos que são MIPs, isentos de prescrição, esses são os mais vendidos. Porque você chega lá na farmácia, na drogaria, pega, vai embora, tranquilamente você compra. Já os bênçãos de azepínio, não, você tem que ter receita. E mesmo assim, tendo o receituário que fica retido, a gente tem um índice alto de consumo deles. Então, vamos falar primeiro deles e depois a gente vai entrando nos outros que a gente tem em problemas do sistema nervoso central. Então, vou falar primeiro para vocês dos bênçãos de azepínicos. Os bênçãos de azepínicos, eles são os medicamentos utilizados para algumas situações específicas dentro da terapêutica. Principal uso dos bênçãos de azepínicos, efeito ansiolítico. Então, redução das crises de ansiedade, ou sensação de ansiedade. Outro uso também muito grande dos bênçãos de azepínicos é o efeito sedativo hipnótico. Para causar sedação ou indução de sono. Também são bastante utilizados. E nós temos também o uso grande dos bênçãos de azepínicos para atividade anticonvulsivante. Então, essas são as três principais atividades em que a gente acaba utilizando os bênçãos de azepínicos. E aí, como eu falei com vocês, algumas características farmacocinéticas fazem com que esses bênçãos de azepínicos sejam extremamente perigosos. Quais são elas? Aqui, ó. Rapidamente absorvidos e completamente absorvidos. Por vioral. Todos? Não. Alguns são mais rápidos e outros são mais lentos. Mas a grande parte deles são praticamente todos em sua dose. Ela é absorvida e a concentração plasmática fica alta. Alguns não. Eu botei exemplo aqui. Clor de azepóxido e o oxazepam levam horas para atingir a concentração plasmática. Ligação proteína plasmática. A maioria deles fazem ligação a proteínas plasmáticas. Então, ó. É variável, mas eles têm um percentual de ligação proteína plasmática. E a maioria deles tem um percentual que é intermediário a alto. Todos eles são metabolizados no fígado. Ou seja, vão sofrer biotransformação hepática. E aí, ressalto de novo grupos de pacientes que a gente tem que levar em consideração. Que são os pacientes hepatopatas. Ou que tenham qualquer atividade hepática alterada. A dose dos benzazepínicos tem que ser ajustada. Assim como os pacientes que tenham problemas de eliminação renal. Então, pacientes com alguma insuficiência renal necessitam de doses ajustadas dos benzazepintos. Eles são divididos em duração. De acordo com a meia-vida deles. Isso aqui é uma outra coisa importante para a gente analisar o esquema terapêutico. Para evitar a intoxicação. Ação muito curta, curta e longa. Isso vai ser de acordo com o esquema terapêutico que vai ser montado. A escolha do medicamento. Esses medicamentos são, em geral, medicamentos que vão atuar em sinalizações inibitórias. Então, eles vão estar fazendo o quê? Eles vão estar potencializando a atividade gabaérgica. No caso dos benzazepínicos. Eles vão aumentar a frequência de abertura do canal de cloreto que responde a gaba. E aí, por isso, a gente tem um aumento da inibição. Esse canal de cloreto aumenta o influxo de cloreto no neurônio, causando uma hiperpolarização, reduzindo o potencial de ação. Não causando potencial de ação, diminuindo, então, a estimulação neuronal. Por isso que o paciente começa a ter uma redução da ansiedade, efeito sedativo, efeito hipnótico, e o controle das convulsões. O que acontece quando uma pessoa está intoxicada com o benzazepínico? Uma vez que ela acaba utilizando uma dose considerada alta de benzazepínico, esse paciente pode ter uma intoxicação. De maneira longa, crônica, a intoxicação é mais difícil. Porque quando você utiliza uma dose alta, e a concentração plasmática desses medicamentos, elas vão aumentando gradativamente, não demora muito tempo. Então, demora alguns dias, dependendo da quantidade que foi administrada, até horas ou minutos para acontecerem esses efeitos. Então, os principais problemas que a gente tem relacionados ao uso de benzazepínicos é a potencialização do efeito em que eles vão estar provocando. Então, são medicamentos para reduzir a ansiedade, causar cidação, hipnose. Então, os efeitos da intoxicação são esses. Então, se vocês olharem aqui, sonolência, fala arrastada, diplopia, quando vai falar, articular as palavras, mistura as palavras, duas palavras juntas. Desartria, não consegue articular uma frase, ataxia, um paciente que fica lá todo parado, não consegue se movimentar, letárgico, confusão mental. Esses são sintomas até brandos, mas a gente tem sintomas mais graves, como depressão respiratória, alteração de pressão arterial, que aí sim é complicado quando a gente fala sobre os diferentes tipos de pacientes que a gente tem. Essa depressão respiratória é uma das principais causas de problemas, mas os pacientes que utilizam benzazepínicos, eles têm um pouco mais de segurança em relação ao uso desses medicamentos em grande quantidade. Por que você está dizendo isso, Bruno? Porque o índice terapêutico dos benzazepínicos é um pouco mais seguro do que outros medicamentos que acabam causando a mesma coisa. Então, o paciente que, porventura, vai utilizar um benzazepínico, ele vai evoluindo lá para sonolência, desartria, diplopia, sedação, e ele entra em coma. Ele vai ficar com depressão respiratória, mas ele entra em coma. E dificilmente ele vai evoluir muito rápido para o óbito. Porém, existe um grupo de benzazepínicos que podem estar evoluindo rápido para o óbito, que são aqueles de curta duração, que são dados de maneira intravenosa. E tem um grupo aqui de pacientes que também são meio complicados. Criança, idosos, pacientes com insuficiência cardiorrespiratória. Por quê? Criança, o peso é menor, distribui melhor. Idoso, já tem falência de órgãos, hepática e renal. Insuficiência cardiorrespiratória, os efeitos tóxicos potencializam. Então, são pacientes mais sensíveis. E o uso com outros medicamentos ou outras substâncias, como álcool e barbitúricos, a gente potencializa os efeitos. Então, às vezes você nem está com uma dose elevada do benzazepínico, mas está fazendo consumo de álcool e você vai potencializar o efeito tóxico do benzazepínico. Bruno, como que a gente se trata essa intoxicação com benzazepínico? A gente começa com medidas de suporte de vida. Então, vou botar aqui um retângulo para vocês, azul. Então, a gente tem assistência ventilatória, oxigênio, monitorar a pressão arterial, respiração e sinais vitais. Não induzir o vômito, se for um benzazepínico de ação curta. Por quê? O de ação muito curta, o efeito dele acontece muito rápido. Então, se você induzir o vômito, você pode estressar o paciente, gerar convulsão. Então, o paciente, se ele conseguir regurgitar alguma coisa, o tarletárgico, ele pode bronca-aspirar. Bruno, então, quando que eu induzo o vômito? Assim que você utilizar o benzazepínico de longa duração, logo no início. E é interessante utilizar carvão ativado. Porém, vamos lá, só é interessante utilizar isso no início, após a ingestão. Uma vez que o medicamento foi absorvido, e a gente viu que a absorção é rápida, é quase que total, não adianta você dar o carvão ativado. Porque quase você não vai ter resíduo gástrico ou intestinal desses medicamentos. Paciente inconsciente, lavagem gástrica, com intubação prévia e prevenir, para prevenir a aspiração. No caso específico do benzazepínico, a gente tem antídoto. Então, dá para a gente reverter os efeitos na hora. Aí eu vou botar aqui para vocês o antídoto e uma manobra. Vou botar de vermelho. Antídoto, flumazenil. Ele é o quê? O antagonista de benzazepínicos no receptor de GABA. O receptor de GABA tem vários alvos moleculares. Um dos locais de ligação no receptor de GABA é o local de ligação dos benzazepínicos. Então, o flumazenil bloqueia o local de ligação dos benzazepínicos. Ok? Então, dessa maneira, a gente tem aqui relacionado o tratamento com o antídoto do uso de benzazepínicos de maneira, vamos dizer assim, excessiva. Então, no caso dos benzazepínicos, tem tratamento de suporte e antídoto. No caso de hipotensão, também corrigir ali com qualquer medicamento, com fluido, a gente faz o necessário para fazer o paciente sobreviver. Outra classe de medicamento que a gente também tem bastante intoxicação são os fenotiazídicos. Os fenotiazídicos são uma classe de medicamentos utilizados em várias áreas. Então, a gente tem antisséptico urinário, antiparasitário, a gente tem antitérmico, tem sedativo, tem anestésico, tem antiemético, antihistamínico. Olha só! Quantos medicamentos que tem a estrutura de uma fenotiazida? Então, a gente tem uma série de medicamentos que estão enquadrados aí nessas classificações químicas de fenotiazinas. E aí são classes de usos diversos em terapêutico. Bruno, que tipo de medicamentos são esses? Eu botei alguns exemplos aqui para vocês. A gente tem flufenazina, trifluperazina, perfenazina, clorpromazina, promazina, levopromazina, teoridazina. Todos eles se enquadram em fenotiazídicos. Esses caras aqui, por terem vários usos terapêuticos, eles são medicamentos que são dos maiores responsáveis por efeitos colaterais e até adversos que pioram bastante os padrões de intoxicação. E por serem extremamente eficientes, seu consumo é muito grande e generalizado na terapêutica. Isso amplifica mais ainda o padrão de intoxicação desses tipos de medicamentos. Geralmente são, de novo, bem absorvidos por via oral e por via paraenteral. Então, qualquer via, a gente tem uma grande captação desses medicamentos. São rapidamente distribuídos pelos tecidos e tem um grande metabolismo hepático. 70% da dose é removida por circulação portal pelo fígado. Ou seja, uma vez que ele é mais rapidamente absorvido, ele também é rapidamente metabolizado. Seguindo o padrão que a gente viu no benzazepínico de um extenso metabolismo hepático e uma excreção renal. Bruno, como é que eu sei que o paciente está enquadrado aqui por intoxicação com feno tiazítico? Vamos lá. Primeira coisa. Os sintomas das intoxicações, vocês vão perceber, a gente já está percebendo em várias aulas aí, que são bem parecidos. E é o que eu sempre ressalto para vocês. Levantem o histórico do paciente. Isso é extremamente importante, porque quando a gente começa a levantar o histórico do paciente, a gente começa a levantar informações importantes relacionadas a problemas que podem estar acontecendo com o paciente e a gente tentar procurar a principal causa. Então, muitas das vezes, quando a gente vê que alguém está intoxicado, a gente sempre tem algumas perguntas. Tem algumas perguntas, trabalha com o que, faz o que, toma qual remédio. Tem o hábito de tomar chá, tem hábito de ingerir bebida alcoólica, de fumo, que seja, qualquer tipo de informação na anamnese é importante. E tendencia muito o trabalho todo em que vai se ter para se fazer a reversão. Para a gente saber se vai ser somente o paciente ficar sendo monitorado com sinais de vida ou não. Ou se tem um antídoto. Então, levantar o histórico é importante. Então, no caso dos fenotiazíticos, quais são os problemas de intoxicação? Olha lá. Risco cardiovascular e depressão do sistema nervo central são os principais. Mas o paciente desenvolve uma série de coisas. Sedação, miose, hipotensão, hipertensão, taquicardia, retenção urinária, xerostomia, síndrome neuroléptica maligna, convulsão, coma, falência respiratória, arritmia e uma série de coisas. Então, vocês veem nas fotos aí uma pitose palpebral, causada também por eles. Na outra foto, uma boca seca, havia rachadura ali na língua por causa da xerostomia. E no caso especificamente dos fenotiazíticos, a gente não tem algo específico para eles, a não ser fazermos as nossas medidas de suporte de vida. Então, se vocês observarem ali, o paciente que foi intoxicado com fenotiazítico, a gente pode fazer lavagem gástrica. Ah, Bruno, tem que ser rapidinho? Não. Por quê? Por eles reduzirem a motilidade gastrointestinal, esses medicamentos, muitas das vezes, ou o resíduo deles, ficam retidos ali. Então, a gente tem até 12 horas após a ingestão para fazer uma lavagem gástrica. Isso dá mais chance de tratar o paciente. Vômito, logo após a ingestão. Depois de muito tempo, não é muito indicado, porque você pode estressar o paciente, gerar convulsão ou qualquer outro problema. A lavagem gástrica com carvão ativado, a gente vai usar a laxa anticartática salina e fazer o monitoramento cardiorrespiratório. Se porventura o paciente desenvolver convulsão, um dos melhores medicamentos a ser utilizados é o diazepam. Se não funcionar, a gente tem a fenitoína como uma opção. Então, aqui não tem antídoto, a gente só tem as medidas de suporte de vírus. Butirofenonas e tiocxanthenos. Por que eu enquadrei essas duas classes em um slide só, tudo juntam? Porque são medicamentos neurolépticos. São medicamentos utilizados para tratamento de esquizofrenia. Então, das butirofenonas a gente tem droperidol, aloperidol, plenfluridol, pimozine. Todos eles atuam em atividade dopaminérgica. E dos tiocxanthenos a gente tem o tiocxeno. Eles seguem mais ou menos o padrão de todos os medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Por isso que os medicamentos que atuam no sistema nervoso central são perigosos. Porque eles têm praticamente essas mesmas características aqui, que eu vou marcar. São bem absorvidos por vioral, metabolismo hepático, eliminação urinária e se ligam de maneira interessante à proteína plasmática. Tudo isso, gente, gera o quê? Interações medicamentosas do tipo farmacocinética. Então, se não lembra das interações farmacocinéticas, a gente tem outra aula, tem um outro vídeo explicando disso. Se vocês procurarem lá, vocês vão conseguir ver e vão lembrar disso. Vocês já tiveram isso. Eu já falei isso para vocês. Então, se a gente tem esses padrões aí que se seguem, qualquer alteração dessas variantes aqui, a gente vai ter problema. Então, por exemplo, ligação à proteína plasmática. Se eu usar um outro medicamento que se liga bastante, tem competição de deslocamento. Então, posso potencializar uma atividade. Metabolismo hepático. Se eu tenho qualquer alteração de atividade hepática ou interação do tipo de indução e inibição de citocromo P450, de CIPs, a gente tem problema. E na eliminação urinária, a gente tem vários fatores. Fluxo sanguíneo, pH renal. Tudo isso altera o padrão de eliminação. Onde o medicamento pode ser eliminado ou reabsorvido. Lembra disso? Ele pode voltar. Então, posso ter uma redução dos efeitos ou amplificação dos efeitos. Então, se não está lembrando desses problemas aqui, dá uma visitada lá naquela aula, naquele vídeo, sobre farmacologia clínica, sobre a parte toda de interações medicamentosas, que eu falo bastante sobre essa parte toda de interações farmacocinéticas. Bruno, o que acontece com o paciente quando ele está intoxicado? São basicamente esses tioxantenos e butirofenonas que causam problemas no sistema nervoso central e cardíacos. Se vocês lembrarem, a gente já acabou de falar. Mais ou menos os mesmos sintomas. Então, bastante problemas como rigidez, espasmos musculares. Então, se você olhar aqui, a gente causa bastante perda de controle de movimento. Até porque a via dopaminésica está envolvida com isso, né? Controle de movimento lá na região nigrostriatal. O paciente pode ter depressão, cefaleia, convulsão, vertigem e a síndrome neuroléptica maligna. A síndrome neuroléptica maligna é causada muitas das vezes com o uso excessivo de medicamentos neurolépticos, que é o que a gente está falando. O paciente geralmente tem febre, falta de ar, rigidez muscular, como a gente está vendo, tremores, alterações de pressão arterial, como a gente está vendo logo abaixo aqui, SCV, sistema cardiovascular, hipotensão, taquicardia, hipertermia. E esses são os sintomas mais comuns. Comuns, mas nem tão iguais aos outros. Está vendo que aqui já começa uma diferençazinha. Tratamento para esse tipo de medicamento. Vamos lá. A gente não tem um antídoto. A gente tem o quê? As medidas de controle de suporte de vida. Olha lá. O paciente tem espasmo muscular, pseudoparxonismo, distonia, uma dissenizia tardia presente, que não sai. Então, você vai dar o quê? Medicamentos para controlar esses espasmos. O paciente tem taquicardia. Você vai dar medicamentos para controlar a taquicardia. Mas nenhuma dessas medidas são medidas para combater o agente que está intoxicando. Você não tem ali, ah, vou dar tal medicamento que vai retirar a botirofenol e o tioxanteno. Não temos. A gente tem medidas de suporte de vida. Assistência ventilatória, assistência de pressão arterial, pressória. E você esperar o corpo metabolizar e excretar esses medicamentos. E como é que eu vou saber que está sendo excretado? Os sintomas começam a diminuir. A gente pode também fazer outras manobras. Como por exemplo, você tentar, se você descobrir seu fármaco ali, ele é ácido ou básico, você forçar uma excreção dele. É uma tentativa. Se você souber que é ácido, alcaliniza a urina. Se você souber que ele é básico, acidifica a urina. Então, você pode forçar algo desse tipo. São estratégias. Sempre vão dar certo? Então, a gente só vai saber quando o paciente tiver a gente aplicar essas estratégias. Ok? Outra coisa que a gente pode estar fazendo é suspender o uso da medicação. Porém, a gente tem que pensar o risco-benefício dessa suspensão. Porque são medicamentos neurolepticos para controle da esquizofrenia e da psicose. A ideia aqui seria interessante fazer o quê? Tentar substituir por outro e controlar o tratamento. Porque se a gente suspender, o paciente pode entrar em abstinência. É uma estratégia que pode ser feita? Sim. Vai ser aplicável? Depende do paciente, depende do que ele tem. Mas é uma coisa que é fatível que a gente pode estar fazendo. É igual isso aqui. Antidepressivo tricíclico. São os principais utilizados no nosso meio. Então, a gente tem amitriptilina, imipranina, nortriptilina. São bastante difundidos. Eles seguem o mesmo padrão dos outros. Absorção boa, elevada. Ligação proteína plasmática grande. Novamente, as interações medicamentosas. Metabolismo hepático. Eliminação renal. Então, alterações aqui são alterações farmacocinéticas que a gente pode ter. Além das alterações, as interações farmacocinéticas. Intoxicação com antidepressivo tricíclico. A gente enquadra essas duas tópicas que eu botei nesse retângulo azul. Os efeitos adversos, que são efeitos que vão acontecer, na maioria das pessoas que utilizam. Não quer dizer que aconteçam todos, mas são efeitos que são relatados. E com isso a gente tem um padrão também de controle terapêutico. Se o paciente está usando uma terapia, está funcionando, mas tem um monte de efeito adverso, a gente tem que solicitar lá ao prescritor que ele dê uma olhada nesse paciente para se avaliar o risco-benefício de se continuar essa terapia. Então, os efeitos adverso comuns são Tontura, alteração de cognição, aumento de peso, apetite aumentado, muito comum, boca seca, constipação, visão borrada, que é chamada de nistagmo, retenção urinária, entre outros. Isso são efeitos comuns de acontecer. Agora, no caso da intoxicação, os efeitos são mais graves. O paciente tem letargia, coma, convulsão, depressão respiratória, com hipotensão, hipotermia, são mais graves. Bruno, e nesse caso aqui, a gente tem antídoto? Não. Mas a gente tem uma manobra muito interessante de ser feita, que eu já falei para vocês agora há pouco, que serve aqui. Além das medidas de suporte de vida, ó, lavagem gástica, carvão ativado, não induzir o vômito, tratamento sintomático e de suporte. Tem essa opção aqui, ó, que eu vou marcar para vocês. Alcalinização da urina. Então, por serem fármacos ácidos, nós alcalinizarmos a urina, a gente força a ionização deles lá no leito renal, e eles são mais excretados. Então, essa é uma estratégia, mas não é antídoto. Ela é uma estratégia para a gente acelerar um pouco a redução da concentração plasmática nesses medicamentos, que pode ser utilizada e vai ser utilizada. Se o paciente desenvolver a convulsão, a gente pode estar fazendo o uso da fenitoína. Fenitoína que também é perigosa. Tá? Que eu vou falar dela já, já. Mas antidepressivos tricíclicos, a gente não tem um antídoto específico que a gente pode chegar lá, bater o martelo, ó, isso aqui é contra isso, e eu vou usar somente para intoxicação dos antidepressivos. Outros medicamentos do sistema nervocentral que causam bastante problemas são os anticonvulsivantes, que são utilizados de maneira, muitas das vezes, errônea e causam problemas como esse que eu vou falar agora, que são os barbitúricos. Por que os barbitúricos são extremamente perigosos? Eles vão fazer os mesmos efeitos de intoxicação e de problemas que os benzazepínicos. Bruno, por que eles vão fazer os mesmos efeitos? Porque eles atuam no mesmo receptor. Receptor gabaérgico. No canal de cloreto. Porém, o canal de cloreto que responde ao neurotransmissor gaba, eu falei para vocês lá atrás, ele tem vários sítios de ligação. Um sítio de ligação é do gaba e o outro sítio de ligação é do benzazepínico, outro é do barbitúrico, outro é de álcool, outro é de glicorticoide, e assim vai. Então, a gente tem uma série de locais de ligação no canal de cloreto que responde a gaba para medicamentos também. O barbitúrico se liga num local que não é o mesmo local do benzazepínico. Mas ele consegue provocar os mesmos efeitos, porque ele vai potencializar a atividade gabaérgica. O benzazepínico, ele aumenta a quantidade de abertura do canal de cloreto. E aí, hiperpolariza e causa tudo aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Já o barbitúrico, ele vai induzir o canal de cloreto? Vai. Vai aumentar a atividade do gaba? Vai. Porém, ele não vai aumentar a frequência de abertura, mas sim o tempo de abertura. De qualquer maneira, a gente tem um influxo grande de cloreto, uma hiperpolarização, e no final, a gente vai estar causando os mesmos sintomas. Mas qual é a diferença de um para o outro, Bruno? Vamos lá. O barbitúrico, ele tem um índice terapêutico não muito legal. Por quê? Na evolução dos sintomas, quando eu falei para vocês lá atrás do benzazepínico, eu falei, o paciente vai ter sedação, uma hipnose, entra em coma, e fica mais ou menos ali. Pode ter uma depressão respiratória, mas dificilmente evolui para o óbito, a não ser benzazepínico de curta duração. Porque o efeito é muito rápido. Já quando a gente fala do barbitúrico, não tem esse negócio de ir devagar, não. Ah, não, vai fazendo isso, depois isso. Não. Ele evolui para sedação, hipnose, perda de coordenação motora, coma, anestesia, óbito, então, eles são mais perigosos. Bruno, os barbitúricos são utilizados para quê? Eles são utilizados hoje, como anticonvulsivante. Ah, ele serve como ansiolítico? Serve. Mas, pelo perigo dele em evoluir rápido nos sintomas, não vai ser interessante. Tá? E a dose, que é utilizada para efeito ansiolítico, pode evoluir rápido esses sintomas. eles também são divididos por duração. Curta, intermediária ou longa. Tá? No caso da intoxicação, quais são os sintomas? que eu botei aí de azul. Os mesmos que a gente viu lá no benzazepínico. Depressão, ó, letargia, confusão, dificuldade de fala, perda de reflexos, unistagmo, que é a visão borrada, hipotensão, taquicardia, coma, os mesmos sintomas. Tá? Mesma coisa. Tratamento. Ah, Bruno, então se a mesma coisa é tudo igual, tratamento é igual. Então, parte. Por quê? Quando a gente falou do benzazepínico, tinha o tratamento de suporte de vida. Aqui também tem? Tem. Aí é igual. Mas no benzazepínico, Bruno, você falou que tinha um antídoto, o flumazenil. Serve para o barbitúrico? Não. Por que que não serve para o barbitúrico? Porque o barbitúrico, eu falei para vocês agora há pouco, ele se liga no canal de cloreto em um lugar diferente. Então, por se ligar num local diferente, o que que vai acontecer? Se ele está ligado num local diferente do benzazepínico, e o flumazenil só funciona no local do benzazepínico, ele nunca vai chegar no local do barbitúrico. Então, o flumazenil, gente, só serve para intoxicação e reversão de intoxicação de benzazepínico. Mesmo que seja o mesmo receptor de atividade, o local de ligação é diferente do barbitúrico e do benzazepínico. Então, não pode dar, até porque não vai adiantar, flumazenil para intoxicação com barbitúrico. A gente fica com as medidas de suporte de vida. Vou botar aqui para vocês, de vermelho, aqui embaixo. Tratamento, medidas de suporte de vida, lavagem gástrica, carvão ativado e... Deixa eu só botar a linha mais fina aqui que atrapalhou ali embaixo. Pronto. E a gente tem a mesma manobra que a gente faz no antidepressivo. Marquei de amarelo aí, serve também serve também para o barbitúrico. Que é o quê? A alcalinização da urina. Então, a gente pode estar fazendo a alcalinização da urina, por exemplo, com bicarbonato. Alcalinizando a urina, você força a ionização do barbitúrico, do antidepressivo, e você acelera a excreção dele. Bruno, eu posso tirar o barbitúrico? Sempre avaliando caso a caso. Porque são medicamentos que atuam no sistema nervoso central que vão estar controlando uma série de doenças e o paciente precisa utilizar esses medicamentos por muito tempo. Então, ele precisa, sim, muitas das vezes, tomar medicamento. E interromper pode gerar uma abstinência. Então, você avalia também essa interrupção. A gente pode reduzir a dose. Se puder retirar o medicamento, retira. Está sendo monitorado, né? O paciente está monitorado mesmo. Então, tira o medicamento e vai monitorando ele e vai corrigindo o que tiver a acontecer. Depois que o paciente estiver tranquilo, desintoxicado, se reavalia a terapêutica e tenta se fazer um tratamento mais adequado para esse paciente. Outro anticonvulsivante que também tem bastante uso é a fenitoína. Por quê? Porque a fenitoína ela é um anticonvulsivante utilizado bastante para crises. Então, a gente tem bastante uso no ambiente hospitalar de fenitoína injetável. Então, a gente tem muito cuidado com o uso dela. Por quê? Ela, se não for controlada a sua dose, a sua concentração plasmática for alta, ela vai gerar uma série de problemas e os problemas cardíacos são muito fortes. Então, ela tem uma absorção por via oral lenta, isso aqui é muito importante, e errática. Bruno, o que é isso? A absorção dela é lenta e a absorção dela é errática. lenta quer dizer que absorve lentamente. Errática, por quê? Cada paciente vai absorver a quantidade específica. Vai ter paciente que eu tenho que dar uma dose alta para chegar a uma concentração plasmática X e o outro com uma quantidade pequena já alcança X. Então, tem que tomar muito cuidado porque uma terapia de um paciente não é igual a terapia para o outro paciente. Então, realmente, tomar muito cuidado do uso da fenitoína. Não é qualquer paciente que a gente vai estar desenvolvendo os sintomas de intoxicação, mesmo que ele tenha tomando uma dose alta. E, às vezes, o paciente com uma dose baixinha tem. Ok? Segue o mesmo padrão de metabolismo que é metabolismo hepático e excreção renal. Ok? Então, segue a mesma ideia do padrão que a gente já veio conversando há algum tempo que todos eles vão sofrer até por serem lipossolúveis, né? Tem o teor de lipossolubilidade para chegar no sistema nervoso central e eles precisam de metabolismo hepático. O que acontece quando a pessoa está intoxicada? Vamos lá ver os sinais aqui e vou botar de azul. Sinais da intoxicação aguda. Visão borrada muito comum, ataxia, distúrbios de comportamento, náusea, vômito, confusão mental e, em alguns pacientes, a gente tem a síndrome de Steve Johnson. O que é a síndrome de Steve Johnson? Ela é uma necrólise que acontece na epiderme. então acontece uma descamação da pele, febre, dor no corpo, bolhas que são geradas pela hipersensibilidade à nossa fenitoína. Mas isso é, de novo, hipersensibilidade. Não é qualquer paciente que vai estar desenvolvendo isso. E, um dos principais problemas que a gente tem, vou marcar aqui, é a toxicidade cardíaca da fenitoína. Então, se vocês perceberem, toda a ideia de tratamento tem a ver diretamente com essa atividade cardíaca. Tratamento que a gente faz de intoxicação com a fenitoína. Aí vou botar de vermelho aqui, que tratamento eu estou botando de vermelho. Esvaziamento gástrico, mesmo depois de algumas horas, lavagem gástrica com carvão ativado, segue a mesma ideia. Correção de distúrbio hidroeletrolítico, assistência respiratória e circulatória. Ou seja, medidas de suporte de vida. A fenitoína, a gente não tem um antídoto específico. E a gente não tem aquelas manobras que a gente pode estar fazendo para estar corrigindo a intoxicação pela fenitoína. A gente tem, no máximo, a manutenção das medidas de suporte de vida. Outra classe de medicamentos que eu falei para vocês que causa bastante intoxicação e às vezes é deixada um pouquinho de lado a ideia de intoxicação por esses medicamentos, são os descongestionantes. A gente tem descongestionantes sendo utilizados por duas vias. A gente tem um descongestionante de efeito local, que é chamado de descongestionante nasal. A gente tem um descongestionante que é usado por vioral, que são os descongestionantes sistêmicos. Então, a gente tem essas duas classes, esses dois tipos de uso dos descongestionantes. Então, vou falar primeiro dos descongestionantes nasais. Os primeiros que eu vou falar são descongestionantes nasais. O que é um descongestionante nasal? é aquele que você pega o aparelho e coloca diretamente na mucosa nasal. Muitas das vezes, esses descongestionantes têm o quê? Antistamínicos, que são antialérgicos. E muitos deles, além de ter um antialérgico, têm, aí vou marcar de vermelho aqui que é importante, agentes simpáticos comiméticos. Ou seja, são substâncias em que a gente tem que prestar atenção principalmente em pacientes que são hipertensos, diabéticos e com hipertireoidismo. Por quê? Oximetazolina, fenoxazolina, nafazolina, difenidramina, benzalcônio, todos eles podem influenciar esses pacientes. Por quê? Esses agentes simpáticos comiméticos são importantes para fazer o quê? O que um descongestionante nasal tem que fazer? Primeira coisa, tirar aquela congestão nasal, tirar aquela sensação que o teu nariz está enorme, né? Aquela dor de cabeça, aquela congestão, parece que está tudo entupido. Isso tudo porque você aumentou a secreção de muco para poder compensar o ar frio. Então, o que vai acontecer? paciente, quando ele usa o descongestionante, a ideia é fazer o quê? Fazer uma vasoconstrição no local onde está realizando essa congestão. Então, a ideia é a gente fazer uma vasoconstrição no nariz com o uso do descongestionante e essa vasoconstrição vai garantir que esse paciente ele melhore. Então, a vasoconstrição que eles causam melhoram a condição do paciente. Porém, essa vasoconstrição ela é local e ela pode piorar se o paciente utilizar uma dose alta e ter absorção da mucosa nasal porque eu vou fazer vasoconstrição não só na mucosa nasal mas no corpo inteiro. Aí que mora o problema. o uso abusivo aquela gotinha a mais aquele spray a mais e aí o que vai acabar acontecendo? A parte toda da intoxicação. Então, o que os descongestionantes nasais podem estar causando? Vou marcar aqui para vocês e eu vou marcar aqui de roxo um grupo de pacientes que é complicado. Vou deixar aqui de roxo aqui embaixo. para ficar melhor aqui para a gente destacar também esse grupo de pacientes que foi o que eu falei lá no início para vocês. Vamos lá. Intoxicação. Aqui no caso a gente está falando de aplicação nasal de doses excessivas. Náusea, vômito, cefaleia, sudorese, irritabilidade, aumento da pressão arterial, arritmia, depressão do sistema nervoso central, isso é uma grande quantidade, que é o que geralmente acontece em criança, depressão respiratória, bradipneia, período de apneia, sonolência e coma. Os mais frequentes são os de cima ali. Irritabilidade, aumento de pressão, arritmia, mas se a dose for elevada, o caso for mais grave, eu posso evoluir para uma bradicardia, uma depressão do sistema nervoso central, que é o que geralmente acontece com lactante pequeno. Então geralmente as crianças, ó, que eu botei de roxo, sonolência, letargia e respiração lenta, eu já peguei caso assim quando eu trabalhava em drogaria. E aí quando eu questionei os pais lá, eles falaram que deram duas gotinhas a mais em cada narina. E essas duas gotinhas a mais foram para aquela criança pequena muita coisa. falaram que estava muito congestionado, eu queria resolver mais rápido. Então, resolveu. Mas olha o que aconteceu. Então no caso do descongestionante nasal, eu vou botar de vermelho o tratamento. Vamos lá. A gente vai fazer as medidas de suporte, porém, tem que lembrar, aqui a gente está falando de congestão nasal, você está colocando na mucosa nasal. Então não adianta fazer lavagem gástrica, induzir vômito, nada disso resolve. Porque você não está colocando para a ingestão, você está colocando na mucosa nasal. Então o que a gente vai fazer aqui é só fazer o quê? Monitorar os sinais vitais e o paciente grave ele vai ficar em UTI monitorado também. Mas não tem como fazer lavagem gástrica, nada disso que você colocou na mucosa nasal. Você vai fazer lavagem gástrica de uma coisa que está na mucosa nasal? Não tem lógica. A lavagem gástrica serve quando é por via oral, que entra aqui. No caso, os descongestionantes, agora sim, sistêmicos, sistêmicos, que eles são utilizados por via oral. Beleza? E também são MIPs. Se vocês verem os nomes ali, muitos deles são MIPs. Então, deixa eu marcar aqui de azul para vocês verem. exemplo, e seu defedrina. E todos são agentes simpáticos como em médico, tá, gente? Não muda, não. Só muda a via. Efedrina, clorfeniramina, que aí é atialérgico, sinarizina, que é fenilefrina. Então, todos eles são também simpáticos como em médicos. para fazer o quê? O efeito de redução da congestão nasal. Tirar aquela vasa de dilatação. Só que, por serem sistêmicos, por serem utilizados por via oral, qual é o problema? Usado por via oral vai fazer efeito no corpo tudo. Esse é o problema. Geralmente, a intoxicação mais frequente é em crianças. esses não podem ser utilizados em crianças. Essa falsa impressão de inocuidade não é nada, não. Não pode dar. Pode ter problema. Além de casos de abuso, também tem. Tem pessoas que utilizam porque procuram algo, olha aqui, efeitos psíquicos e sensoriais. Então, tem que tomar muito cuidado com o descondicionante também. Uma coisa que é comum do nosso convívio, a gente vê isso em tudo quanto é lugar a gente vê descondicionante. Tem pessoas que tem na bolsa, sempre tem um descondicionante na bolsa, que às vezes tem, principalmente pessoas que têm sinusite, gostam de sempre ter um descondicionante à mão para aliviar aquela congestão para conseguir respirar melhor. E aí, as pessoas acabam sempre tendo esses produtos à mão ali para poder estar fazendo esse alívio da congestão nasal. Então, é importante a gente ter o conhecimento que eles também causam problemas, não são inóculos. Problemas dos descondicionantes sistêmicos, a clínica. Muito parecido com o nasal, só que é mais rápido. sonolência, cefaleia, vômito, tacardia, irritabilidade, confusão mental, alucinação. Tratamento, Bruno, vou botar de vermelho. Tratamento, ele é todo sintomático, toda medida de suporte de vida. Aqui serve esvaziamento gástrico, mesmo depois de algumas horas porque eles retardam o peristaltismo. Então, lavagem gástrica com carvão ativado, pode ser feito. Vou usar laxante cartático salino. Controle de sinais vitais, pressão arterial, assistência ventilatória, sempre deixando o paciente com as vias aéreas livres. E eu posso também administrar nesse paciente medicamentos para auxiliar no suporte de vida. Não quer dizer que esses medicamentos são antídotos, então não confundam isso. Auxiliar no suporte de vida é uma coisa. Agora, você utilizar medicamentos para desintoxicar como antídoto é outra história. Aqui, especificamente, a gente está falando de quê? Medidas de suporte de vida, que é o que a gente vai estar fazendo. Vou entrar agora aqui num dos medicamentos que eu acho que as pessoas mais utilizam de maneira abusiva e às vezes até sem muito controle. Por falta de conhecimento e por ele ser bem resolutivo também. Vocês conhecem esse medicamento aqui? Paracetamol? Conhecido como acetaminofeno também, né? Então, o paracetamol, ele é um medicamento também muito perigoso, a gente tem que tomar cuidado do uso dele, porque quando ele foi descoberto, ele tem uma eficácia muito grande, ele é muito bom. Então, o Volmering, em 1893, olha, primeira descrição como analgésico. em 1940, se confirmou as propriedades farmacológicas dele. É um derivado da fenacetina, paracetamol, né? Derivado também da cetanilida. Em 1950, ele começou a ser utilizado no mundo e, olha, foi muito utilizado. Porém, não se tinha ainda o conhecimento total de que em doses elevadas poderia causar problema, até porque precisava se acompanhar as pessoas com muito tempo de uso. Entretanto, foram observando lá em 1966, teve a primeira descrição de intoxicação aguda com paracetamol. E o que aconteceu? A pessoa teve uma severa necrose hepática, que isso levou ao óbito da pessoa. Então, a partir de 1966, a parte toda observacional de problemas de intoxicação com paracetamol começou a ser feita. Bruno, o que ele faz para isso tudo? Então, isso tudo de problema só acontece em doses elevadas, tá, gente? Se for seguido todas as doses terapêuticas, vai tudo tranquilamente. Então, terapêuticamente, os efeitos nocivos são raros. Agora, em doses excessivas, a gente tem o quê? A gente tem hepatotoxicidade e nefrotoxicidade, são as principais causas de problemas graves, como a gente acabou de ver, a necrose hepática severa causando o óbito lá na década de 60. Para vocês terem noção, as doses tóxicas são alcançadas de que maneira? Presta atenção. Adulto, de 6 a 7,5 gramas por dia. Então, se a gente parar para pensar, 6 gramas, vai lá, 6 gramas, um comprimido tem de 500 e tem de 750. Vamos supor que a pessoa utilize um comprimido de 750. A pessoa tem que tomar aqui 8 a 10 comprimidos por dia. Dose muito tóxica. Mas olha essa informação aqui embaixo. Se você consumir 5 gramas, já tem dano hepático. 5 gramas, você pode botar aí de 6, 6, 7 comprimidos por dia. Ah, Bruno, quem toma 6, 7 comprimidos de paracetamol por dia? Paciente que tem hipertermia. que não resolve. Paciente que tem dor e precisa do efeito analgésico. E aí ele vai tomar doses altas. E a gente tem relacionado a isso dano hepático. Então aí já começa a morar o problema do uso do paracetamol em grande quantidade. Criança, mais de 150 miligramas por quilo de peso já começa a ser grave. E mais de 200 em crianças acima de 6 anos. O óbito o óbito eu já acho mais complicado porque olha só 15 gramas aí aqui já é abusivo. Se a gente ver ali dano hepático 5 gramas 6 comprimidos por dia 7 de 750 o óbito seria 3 vezes mais. Então 21 comprimidos aí eu acho já é demais. Aqui são casos de tentativa realmente de suicídio. As pessoas tomarem bastante comprimidos aí a gente pode estar vendo esses problemas relacionados ao paracetamol. A absorção dele muito rápida e quase completa. Isso piora o padrão dele de intoxicação. Se a absorção é rápida se você der uma dose alta a absorção é rápida e quase completa. Absorbeu quase tudo. Se liga a proteína plasmática em menor grau de 20 a 50%. Não é tanto por interação por proteína plasmática mas sim por causa dos efeitos tóxicos da dose. E vale ressaltar que eles têm uma meia-vida curta porém depende se já está causando dano hepático ou não. Porque olha só o tempo de meia-vida na dose normal é entre 1 e 4 horas em média 2,9 horas 3 horas. Vamos arredondar aqui para ficar melhor. Já se o paciente estiver tomando uma dose com dano hepático esse efeito sai de 3 vai para quase 8 7,6 quase triplica. Então aumenta muito o tempo de meia-vida e quanto mais tempo ele ficar dependendo do intervalo de doses a gente pode piorar o padrão de intoxicação. Até o efeito máximo 3 horas concentração máxima em 2 horas. Então a gente tem esse padrão aqui que a gente deve estar seguindo na terapêutica e tomando cuidado com o uso do paracetamol. Vamos lá. Como que ele realmente causa esses problemas de intoxicação? O paracetamol ele tem pelo menos aqui 4 vias de biotransformação para ser excretado. A excreção é renal mas para ser excretado ele precisa fazer biotransformação hepática. Então ele tem 4 vias sendo que 3 são as mais utilizadas. Vou marcar de preto aqui. Essas 3 são as mais utilizadas. Se você vê lá o percentual 60 a 30 a 3 dá 93% dos processos de biotransformação do paracetamol são por essas vias de conjugação. Conjugação com quem, Bruno? Só você vê ali. 60% com ácido glicurônico 30% com sulfato e 3% com cisteína. Todos ali com enxofre. o problema é que quando você utiliza uma dose elevada ou toma uma dose de intoxicação plasmática de intoxicação como a gente faz conjugação conjugação você faz o que? Você pega um substrato junta com fármaco e ele vai ser excretado. Quando você tem uma grande quantidade de paracetamol a gente vai esgotando esses substratos de conjugação. A gente esgota o ácido glicurônico esgota o sulfato esgota a cisteína. Então esses produtos aqui no caso do uso excessivo de paracetamol serão esgotados. então eu vou reduzir a quantidade de excreção pela via de conjugação. Aí você deve estar pensando e aí Bruno então agora eu só vou acumular o paracetamol e não tem como resolver essa excreção essa biotransformação? Tem. O seu corpo se adapta e ele usa uma outra via a quarta via que ele deixa por último de excreção. que é fazer a biotransformação por oxidação pelo citocromo P450. Quando eu faço essa oxidação pelo citocromo P450 eu vou formar um produto e aí é aqui que mora o perigo. Aí vou botar para vocês de rosa. Esse produto aqui simbolizado pela sigla NADPQ que nada mais é do que o N-acetil benzo que não inemina esse produto esse produto aqui vou botar a seta vermelha aqui várias setas vermelhas para você ver esse produto aqui a benzoquina inemina ele que é hepatotóxico mas eu só vou conseguir produzir ele quando as vias de conjugação essas vias aqui forem utilizadas e se esgotar os substratos ácido crônico sulfato a gente vai para a oxidação e gera um produto hepatotóxico depois ele vai ser conjugado com glutationa aqui GSH e vai ser eliminado mas eu vou formar um intermediário que é hepatotóxico então aqui que está toda a intoxicação gerada pelo paracetamol é pela formação de um metabólito intermediário que é hepatotóxico porque eu esgotei as vias principais de eliminação então ó através da oxidação que é hepatotóxico N-acetil benzoquina inemina NADPQ depois que ele é produzido ele vai gerar lesão hepática ele vai ficar ali gerando lesão hepática para o resto da vida não ele vai interagir ó com glutationa e vai ser eliminado na forma de ácido mercatúrico cisteína aí ele vai ser excretado mas até lá enquanto eu tiver a benzoquina inemina no meu corpo ela vai causando hepatotoxicidade Bruno mas é assim quanto tempo demora? a intoxicação para o paracetamol ela é dividida em três fases fase 1 de 30 minutos a 24 horas ou seja as primeiras 24 horas de dose elevada já vão causar sintomas como anorexia náusea vômito palidez sudorese ou diaforese e mal estar aí pergunto para vocês o indivíduo que está utilizando para esse tamanho em doses elevadas e gera esses sintomas aí que eu marquei de rosa vocês conseguem bater o martelo e falar que é por causa do paracetamol duvido são sintomas comuns há quantas coisas diversas diversas e aí que está o perigo a gente passar da fase 1 e entrar na fase 2 dor no hipocondro direito trombocitopenia função renal começa a ser perdida manifestação cardíaca alteração hepática por causa do hipocondro na região direita isso acontece entre 24 e 72 horas e aí aqui pode acontecer o óbito que se não acontecer aqui vai acontecer na fase 3 onde a gente tem mais acúmulo de paracetamol causando problemas e vai gerar icterícia encefalopatia hepática alteração de compulação sanguínea paciente fica anúrico coma e aí pode acontecer o óbito ok? então a gente tem essas consequências que acontecem em até 96 horas do uso de doses elevadas do paracetamol causando problemas no nosso organismo Bruno eu tenho como descobrir as concentrações plasmáticas aqui do paracetamol para eu poder me prevenir tem vamos lá existe um normograma normograma né de rumec ele é um normograma específico para paracetamol ele vai fazer o que? ele vai analisar a concentração plasmática de paracetamol em relação ao tempo é um parâmetro farmacocinético né onde a gente vai analisando isso a gente analisa ok? a partir da quarta hora por quê? a gente viu lá atrás olha aqui a meia vida terapêutica é até 4 horas então até 4 horas a concentração plasmática pode estar elevada após de 4 horas aí que é o problema aí que a gente vai ver no normograma de rumec e mefil a alteração olha lá nível de paracetamol na quarta hora após a ingestão aí aqui a gente consegue observar que realmente vai estar causando problema ou não além de fazer avaliação hepática renal e hematológica que a gente sabe que são os problemas sendo gerados pelo uso do paracetamol então o nível plasmático de paracetamol varia de acordo com a ingestão e varia de acordo com a sua exposição dose terapêutica de 10 a 20 microgramas por ml em 4 horas dano hepático mínimo ou ausente 120 microgramas por ml em 4 horas ou 30 em 12 horas concentração tóxica e letal 300 microgramas por ml de sangue em 4 horas ou 45 em 15 horas então essa aqui que é a dosagem que a gente vai estar vendo ali no MacMethil ok do nível de paracetamol e probabilidade de causar um dano hepático então o paciente ele tem que se manter internado durante todo o tempo monitorado pra gente conseguir fazer o tratamento Bruno como que é o tratamento para o paracetamol vamos lá aqui no caso do paracetamol como é um medicamento que pode ser retirado aqui a gente acaba retirando o medicamento então primeira manobra diminuir a exposição então retira o medicamento e faz lavagem de gástro com carvão ativado ok primeira coisa segunda coisa medidas gerais de suporte e de controle de que? dos sintomas assistência ventilatória controle de pressão arterial e por aí vai os controles que vão ser feitos existe né uma uma estratégia que pode ser feita mas não tem aplicação clínica né porque a gente consegue reverter com o que eu vou falar agora que é a modiálise também seria uma estratégia mas clinicamente seria para uma intoxicação de paracetamol uma coisa muito intensa vamos dizer assim Bruno se você falou que tem uma coisa que você vai falar já já que resolve quer dizer então que quase nunca se usa a modiálise exatamente por quê? no caso específico do paracetamol a gente tem antídoto e é um antídoto muito tranquilo e fácil de ser utilizado que é a N-acetilcisteína que tem o nome comercial fluimucil tá mas é a N-acetilcisteína ok porque às vezes muda o nome comercial e a substância não vai mudar o nome comercial o que que a N-acetilcisteína faz? vamos voltar aqui rapidinho lembra disso aqui? N-acetilcisteína ela vai ser dada para você recuperar o que? aquele processo de biotransformação que é feito por conjugação quando você recupera aqui o seu processo de conjugação com sulfato com cisteína com ácido glicurônico aqui você acaba fazendo o que? você acaba revertendo o uso da ativação de cipe porque você tá voltando a fazer a conjugação lembra que eu falei com vocês? a gente só faz a oxidação com a cipe e forma o NADPQ quando a gente esgota o substrato de conjugação quando você dá a cetilcisteína você tá dando grupamento sulfidrilas que vão voltar a fazer o que? conjugação e aí quando você volta a fazer conjugação você não vai tá formando o NADPQ e aí não tem efeito tóxico hepático deu pra entender? eu acho que sim com isso o uso da N-acetilcisteína garante que você tenha o aumento da síntese hepática de glutationa você tem mais grupamento sulfidrila volta a fazer conjugação com sulfato com cisteína e vai melhorar o perfil de eliminação do paracetamol onde você vai alterar os problemas causados em vários órgãos devido à insuficiência hepática que o paracetamol causou então além das medidas de suporte de vida que o paciente vai utilizar a gente tem também e é muito importante o uso da N-acetilcisteína algumas terapias com o uso de doses elevadas de paracetamol já fazem a introdução da N-acetilcisteína pra quê? pra você sempre ter glutationa sempre ter sulfato pra gente manter o padrão de biotransformação e conseguir fazer eliminação renal através de conjugação do paracetamol evitando que ele chegue a causar uma insuficiência hepática então geralmente na terapia já se associa pra evitar problemas maiores outros medicamentos que causam bastante problema que também são da mesma classe do paracetamol são analgésicos e anti-inflamatórios como o ácido acetil salicílico e a dipirona o ácido acetil salicílico é o inibidor de ciclooxigenase na formação de prostaglandinas ele é muito difundido no nosso meio por que que ele é difundido no nosso meio? porque ele é muito utilizado como analgésico anti-inflamatório em alguns países a gente tem uma redução do uso dele por que? porque ele está relacionado a uma síndrome chamada de síndrome de rei que acontece bastante em crianças nos Estados Unidos que é uma degeneração gordurosa no fígado então aqui a síndrome de rei ela é muito observada em crianças e é por isso que nos Estados Unidos acaba não se tendo o uso de ácido acetil salicílico em crianças se usa bastante lá ibuprofeno né no Brasil não se tem tanta descrição dessa síndrome de rei não tem pouco consumo falta de diagnóstico correto? não sei mas se tem menor relatos disso então ele acaba sendo utilizado em crianças né e tem bem o uso difundido aqui no Brasil o que ele pode causar? vamos lá intoxicação por ácido acetil salicílico sintomas eu vou marcar aqui de azul que eu estou marcando de azul sintomas desequilíbrio hidroeletrolítico alcalose respiratória acitose metabólica distúrbio hidroeletrolítico perda cutânea aumento de débito urinário desidratação hiperglicemia e hipertermia olha quanto problema só por causa do ácido acetil salicílico outros problemas oligúria então o paciente desidrata né porque urina demais sistema nervoso central desorientação alucinação irritabilidade distúrbios gásticos respiratórios chegando a convulsão e como Bruno como é que eu faço para poder diagnosticar o contato com o ácido acetil salicílico vamos lá no caso do ácido acetil salicílico a gente tem também como fazer o monitoramento como que a gente faz isso o diagnóstico é baseado nos sintomas e dosagens laboratoriais dosagens de que das doses de ácido acetil salicílico que foram administradas e o quanto que chegou de concentração plasmática então o paciente ingeriu uma dose de 240mg por quilo já tem uma intoxicação 480mg já é fatal então a gente vai fazer uma dosagem plasmática de ácido acetil salicílico além dos exames quais são os exames vamos lá todos que diagnosticam problemas causados pelo ácido acetil salicílico gasometria salicemia sódio potássio no sangue glicosura cetonúria hemograma contagem de plaqueta e tempo de protomina o que ele vai causar esses problemas além de dosar a salicilemia maior que 40% por miligrama por litro de sangue após 6 horas indicativos de intoxicação assintomática casos graves 90mg ok nomograma de dono o nomograma de dono ele é uma é um nomograma utilizado para a dosagem de ácido acetil salicílico esse nomograma ele é utilizado para a gente saber quando que tem em relação ao tempo de ácido acetil salicílico então geralmente após 12 horas de ingestão a gente dosa o ácido acetil salicílico através da análise do nomograma de dono que mostra a severidade dos sintomas de acordo com a quantidade que a gente tem no sangue então 35mg por decilitro de sangue o paciente é assintomático após 12 horas 35 a 55 miligramas por decilitro de sangue intoxicação média 55 a 75 moderada mais de 75 miligramas por decilitro grave então tem como fazer o monitoramento além de outros parâmetros os parâmetros de dosagem de ácido acetil salicílico no sangue através da salicilemia ou o exame de acetil salicílico depois de 12 horas com o nomograma de dono ok então a gente tem aí a probabilidade de fazer uma dosagem tratamento todo tratamento ele é voltado para medidas de suporte de vidro então se vocês olharem aí vou marcar de vermelho que tratamento estou marcando de vermelho todas as coisas que são feitas são para melhorar ali o padrão do paciente então usar medicamento para induzir o vômito fazer lavagem gástrica tratar a hipertermia por exemplo banho de imersão compressa úmida e fria corrigir os eletrólitos administrar sódio potássio cloreto o que tiver necessidade posso estar usando a furosemida depende da perda de eletrólito hemodiálise se tiver uma quantidade grande e a gente não conseguiu corrigir com o carvão ativado a paciente está com uma acidose intratável ou convulsão pode-se fazer hemodiálise mas no básico a gente fica com as medidas de suporte de vida gás aéreas hipoglicemia hipocalcemia hipertermia convulsão com diazepam e fica controlando dessa maneira o último que eu vou falar para vocês é um medicamento que é bastante utilizado você compra em qualquer lugar pelo menos aqui no Rio de Janeiro a gente compra até no trem dipirona sódica a dipirona ela tem um uso muito difundido no Brasil ele é um medicamento MIP isento de prescrição e em alguns países tem bastante uso outros países não Portugal, México, Espanha, Rússia tem uso ok ela é utilizada como analgésico antitérmico países como Estados Unidos Suécia desde a década de 70 não se tem uso dela lá porque nesses países os índices de problemas hematológicos como a granulocitose e a anemia aplásica causada por dipirona foi muito alto a gente vai falar isso um pouquinho de efeitos adversos na frente em alguns países da União Europeia Japão e Austrália também não tem o uso da dipirona ela é utilizada para dor febre e muito utilizada para sintomas de dengue quais são esses efeitos adversos Bruno que você está relatando que ela pode estar causando vamos lá que também tem a ver diretamente com os problemas de intoxicação são esses efeitos que vão estar causando urina vermelha não é preocupante mas a urina fica levemente alaranjada avermelhada por quê? porque a liberação de radical aso modifica a coloração da urina então é comum mas é um indicativo de que doses elevadas podem estar fazendo o aparecimento de coloração alterada na nossa urina outro sintoma que é muito comum queda de pressão arterial muitas pessoas relatam isso após utilização da dipirona queda de pressão arterial hipersensibilidade alergia muitas pessoas tem problemas alérgicos então cuidado com o uso da dipirona e os sintomas que a gente acabou de falar antes de problemas nos países como a granulocitose leucopenia e trombocitopenia também é comum de acontecer em alguns países e por isso que ela foi abolida desde a década de 70 em alguns países como a Suécia e os Estados Unidos na tentativa de analisar isso no Brasil em 2001 a Anvisa fez uma análise de segurança da dipirona e viu que ela era segura no Brasil não se causava tantos problemas assim então viram que o risco de granulocitose era estimado de 1,5 caso por milhão no Brasil e isso é considerado um risco muito baixo e ela continuou e hoje ela é utilizada como medicamento MIP medicamento exenso de prescrição você chega lá quer comprar pega na caixinha leva paga e vai utilizar a sua dipirona porém a gente tem que saber que pode dar queda de pressão arterial o pessoal pode ter alergia a urina pode mudar de cor então a gente tem que tomar cuidado existem alguns pacientes que tem que se pensar se vai utilizar esse tipo de medicamento primeiro acho que isso aqui é óbvio paciente com alergia de pirona não vai usar paciente com doenças metabólicas ok paciente com porferia hepática a dipirona pode agravar o risco da crise e paciente com a deficiência de glicose se fosse fato desidrogenase essa enzima é importante para ter ela para a manutenção das hemácias e aí se você não tiver ela tiver essa deficiência congênita com a dipirona você pode ter hemólise a gente tem as alterações hematopoéticas que a gente acabou de falar a granulocitose decopenia trombocitopenia alergia cruzada anti-inflamatórios também tem alergia de pirona e crianças a gente tem que tomar muito cuidado por causa dos problemas de a granulocitose e doenças hematopoéticas e o que ela vai estar causando vamos lá nos sintomas sintomas de azul no caso de intoxicação ou superdosagem náusea vômito dores abdominais e insuficiência renal queda de pressão convulsão e urina avermelhada tratamento não tem antídoto e a gente fica somente nas medidas de suporte de vida controlando aí o que? controlando que a gente tenha um paciente estável monitorado respirando vivo esperando o corpo metabolizar excretar suspende-se o uso do medicamento obviamente e se faz as medidas de suporte de vida sobre intoxicação por drogas lícitas eu falei de alguns medicamentos que são os mais utilizados se eu fosse falar de a grande maioria não daria tempo mas eu falei desses que eu acho importante interessante se acontecem bastante intoxicações espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo uma próxima aula tchau tchau